Abertura 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 Para o outro rapido de jambé Vai que se beijo, vai que se beijo Vai cachê, cê lança e balança é o ritmo Vai que se é o modinho, vai que se beijo Tudo que eu quero, nossa vida nem de casa é o domingo Ao rio inteiro, ao rio carinho, paixão e alegria vem pra me arrasar Desde que eu toque a lente nessa vida, eu quero sempre ameaça e beijar você Quero ver o tempo, se beijando, se amassando, se gostando, que você vai fazer Para o meu rio, se beijando, se amassando, se gostando, que você vai fazer Tudo que eu quero, nossa vida nem de casa é o domingo Vai que se beijo, vai que se beijo Ao rio inteiro, ao rio carinho, paixão e alegria vem pra me arrasar Desde que eu toque a lente nessa vida, eu quero sempre ameaça e beijar você Quero ver o tempo, se beijando, se amassando, se gostando, que você vai fazer Eu vejo o tempo, se beijando, se amassando, se gostando, que você vai fazer Trazem índice, vim, vai que se beijando, se amassar Dutamente, vim, vai que se beijando, se amassando, se gostando Então, vim, vai que se beijando, se gostando, se gostando B складrickev souls davação koska vai se GCs ematto, caçando, 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 caçando ação Aqui se vê, aqui se vê, conquistando o Brasil. Aqui se vê, aqui se vê, conquistando o Brasil. Aqui se vê, aqui se vê, conquistando o Brasil. Aqui se vê, aqui se vê, conquistando o Brasil. Eu quero ver, vaga- faster, no meu lado Você é o seu pessoal de mim Eu quero ver, vaga-se com o nosso E há me dar há para você Eu a mano, eu estou muito balutado Mas quando eu tenho lá me dá lado Você tem o meu jovem anti- Clarice Eu quero ver Eu quero ver, vaga-se com o nosso Eu quero ver, vaga-se com o nosso Eu quero ver, vaga-se com o nosso Que eu amo muito com você no mal Eu amo isso a vez que me der Eu não quero ver que o homem está no meio E nunca pôr o homem está no meio Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que você seja o que eu sou Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que você seja o que eu sou Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim Eu não quero ver que vai ficar no meu assim É que se vê, é que se vê, conquistando o Brasil Vem, amor, já! Aonde mais com essa roupa, uma guarda da Maria Fica assim, você tem nada pra beber Fica água nessa roupa, uma guarda da Maria Fica na roupa, eu quero tentar comer Fica na roupa, uma guarda da Maria Fica na roupa, eu quero tentar comer 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 Puxa, 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 puxa. Hum! Porquê seguinte, Carvalho. Comércio, Carvalho. Hum! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.